Olha que coisa linda galera, os dois de cima da gaiola, o casal do Pitigori, colaram, ficaram perto dessa praia e não caíram, porque se a fêmea cair eu solto, quero pegar esse machão aí, ó, Pitigori muito bom, cantar muito aqui, ó, bem pertinho os dois, ó, tem uma cigarra ali atrapalhando Só um pouco de perto aqui pra ver se ele cai, se tivesse no grudo já tinha caído já, ó, quero pegar na saprã, Pitigori topado, ó, a fêmea não sai de cima da gaiola, bicho, e olha que o meu é uma fêmea que tá na gaiola, eu quero pegar o macho Fêmea é danada pra cair na saprã